Minas Gerais se orgulha da Barão Vans, uma empresa que atua no mercado de veículos utilitários novos e seminovos e na compra e venda de vans, micro-ônibus e furgões de todas as marcas e modelos. Eu sou o Fábio Henrique de Jesus e faço parte da equipe de marketing da Barão Vans, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado de comercialização de utilitários novos e seminovos. Muito mais do que apenas vender, a nossa maior missão é realizar sonhos. E é por isso que contamos com uma equipe totalmente preparada para te atender, levando a você as melhores oportunidades para que você possa sim realizar o seu grande sonho de conquistar uma van, um micro-ônibus, um furgão ou qualquer tipo de veículo para o seu negócio. E sendo assim, agora nós vamos trocar uma ideia com alguns integrantes da nossa equipe. E o Gilcinei Fernandes é mais um integrante dessa equipe maravilhosa aqui da Barão Vans. Eu sei que você aí quer saber quais marcas são comercializadas aqui. Vou falar para vocês que não faltam opções e o Gilcinei vai falar para a gente. É isso mesmo, Ana. Temos Fiat, Mercedes, Volare, Agrale, Neobus, Volkswagen. Tem Peugeot também. Tem Peugeot também, viu, Ana. E HR também, viu, gente. Ou seja, aqui na Barão Vans tem um estoque variado, multi-marcas, multi-opções. E se você quiser saber mais detalhes, pode procurar você. Isso. Eu sou Gilcinei Fernandes e estou aqui na Barão Vans à sua disposição. Agora vocês já sabem as principais marcas comercializadas aqui. Vamos falar sobre os segmentos atendidos pela qualidade da Barão Vans. E o Tiago Fernandes, que é Supervisor de Vendas, está chegando e vai falar para a gente, né, Tiago? É isso mesmo, Ana. A Barão Vans, ao longo do tempo, foi percebendo as necessidades do mercado e dos nossos clientes. Com isso, nós dividimos a Barão em três setores. O primeiro, que a gente chama de fretamento, que são todos os veículos de transporte de pessoas, micro-ônibus e vans. O segundo, são os micro-ônibus do transporte alternativo, do transporte suplementar, do transporte urbano de uma maneira geral. E o terceiro, que é um setor novo, que são os automóveis e vans de cargo, pequenos caminhões. Tudo isso aí para atender melhor o nosso cliente, com mais particularidade, com mais ênfase em cada setor. E para você que quer saber melhor sobre todas essas informações, o que vai te atender especificamente, o que vai atender o seu caso, pode vir aqui na Barão Vans, que a equipe do Tiago vai estar à sua disposição. É isso mesmo, Ana. A Barão Vans estará aqui à sua disposição, todos os nossos profissionais capacitados para atender a sua demanda ou a demanda da sua empresa. Eu, Tiago Fernandes, Supervisor do Setor 1, estou aqui à sua disposição também. Então, vamos conhecer a equipe da Barão Vans. A Barão Vans. Essa é a Barão Vans. Adquirir seu veículo pode ser mais fácil do que você imagina por meio do consórcio Barão. O convite está feito. Quer saber mais? Vem para a Barão. Obrigado. 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 Obrigado.